E no vídeo de hoje eu quero falar com você que é mamãe, mamãe, chefe de família e que está passando muita necessidade devido à situação da saúde em que a gente está vivendo. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre auxílio emergencial e não de 600 reais, e sim de 1.200 reais. As mulheres que são mãe e chefe de família podem receber até 1.200 reais já nesse dia 14. E é com você que eu quero falar. Então, acompanhe o vídeo de hoje, deixe seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom, pessoal, as mães que são responsáveis pelo sustento da família, né, vai poder receber até 1.200 reais da Caixa Econômica Federal, do auxílio emergencial aí do governo de Jair Bolsonaro. Ainda tinha gente que falava que o Bolsonaro era contra as mulheres na campanha, hein? Olha que eu não me esqueci de você que disse isso. Um abraço! Bom, voltando aqui ao assunto, está previsto já para o próximo dia 14 deste mês, né, ou seja, na terça-feira, esse pagamento para as mamães aí chefes de família. Segundo a lei que criou o auxílio emergencial, as pessoas aí vão receber 600 reais, mas tem a exceção, né, mães que são chefes de família vão receber o benefício em dobro, ou seja, 1.200 reais. Ah, Léo, mas ainda está em análise o pedido. Eu já expliquei aqui neste vídeo, né, depois do momento que você preencher o aplicativo, preencher o site, pode levar até 5 dias úteis para a Caixa poder fazer a peneira nas pessoas, porque muita gente preencheu sem precisar receber o benefício. Então, eles estão fazendo uma espécie de triagem, né, e também estão preparando um novo aplicativo aí para poder facilitar você receber esse dinheiro. Então, aguarde aí. Inclusive, teve a questão da sexta-feira santa, né, então um dia útil a menos aí para a gente poder receber esse benefício. Então, tem que aguardar a triagem da Caixa e também, provavelmente, na terça-feira, caso eles não atrasem, né, então você vai receber esse dinheiro aí. Está normal, então, esperar o tal dos 5 dias. Isso é absolutamente normal. E como você vai receber? Vai receber pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, caso você tenha no Conta do Banco do Brasil, ou caso você tenha preenchido o aplicativo lá, né, você vai receber no Banco que você preencheu. E se você não tiver conta nem que você preencheu, nem na Caixa Econômica Federal, nem no Banco do Brasil, em lugar nenhum, a Caixa está preparando um novo aplicativo com uma conta digital para você poder receber esse dinheiro. E se ainda assim você não conseguir mexer com a internet, não é muito familiarizado, você vai poder sacar o seu benefício nas lotéricas. Então, aguarde aí, está tudo sendo preparado para você. Inclusive, a Caixa Econômica Federal já depositou para mais de 2,5 milhões de pessoas, como eu pesquisei aqui na internet, ou seja, no dia 9 aí, o benefício para aquelas pessoas que já estavam no Cade Único. Então, as pessoas que já estavam no Cade Único e já tinham conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, já receberam o dinheiro. Então, é... Inclusive, tem muito inscrito aqui do canal que já recebeu e comentou. Então, é verdade essa notícia aí, pessoal. E para as outras pessoas que fizeram o cadastro no aplicativo, para as pessoas que estão aguardando aí, né, os 600 reais, ou no caso das mães, chefe de família, os 1.200 reais, a previsão é para a próxima terça-feira. Então, vamos aguardar. E qualquer novidade, eu trago para vocês aqui no canal. Mas, por enquanto, está tudo normal. E teve a questão do ferial também, sexta-feira santo, que atrasou um pouquinho aí. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha resumido para vocês aí, né. Enfim, vamos aguardar os 5 dias, porque é o processo de triagem da Caixa Econômica Federal. Também é o tempo deles preparar o novo aplicativo de conta digital, para quem não tem conta em banco nenhum. Então, eles estão preparando isso aí para que as pessoas não vá todo mundo para a lotérica, né. E se ainda assim, você não quiser mexer com o meio digital, você poderá ir nas lotéricas a partir da semana que vem. Então, vamos aguardar. E até o próximo vídeo, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Aqui no canal tem vários vídeos aí sobre o assunto. Eu já expliquei aí como fazer o cadastro, dúvidas frequentes. Enfim, navegue aqui no canal Contabilidade TV, porque tem muita coisa para você aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.